Música Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meus amigos da TVA, da NET, do JA, o site do Jornal de Arubaquara, esta foto é de Alberto Diniz e Francisco Rolf Sembelda, dois expoentes da comunicação. Mas queremos, através desta imagem, de dois grandes comunicadores, que na capital bandeirante nós participamos de um seminário de GPI, grande e pequena em imprensa, com a presidência do jornalista e mestre Carlos Eduardo Lins da Silva, coordenadoria logística de Celestino Vivian, e a presença do mestre dos mestres do jornalismo, o Alberto Diniz, uma legenda. Um jovem com mais de 60 anos dedicados à profissão, que, por todos os canais possíveis, veicula a mensagem de que o jornal é o elo forte para uma comunidade que sabe o que deseja e participa do processo administrativo. Defende, apoiando-se na maneira de agir do milionário Buffett, que a melhor aplicação de dinheiro é aquela que é colocada a serviço de um jornal pequeno, mas de grande significado para a comunidade. Dentre os conferencistas, o araraquarense, membro de uma família ampla e respeitadíssima pela sua força de trabalho, mestre em ciências da comunicação. Francisco Rolf Sembelda, uma forja de debates importantes com relevantes dicas para eficiência e independência. Independência muito sublinhada nesse seminário. Alberto Diniz é jornalista e professor de jornalismo. Ele lançou e dirigiu diversas revistas e jornais do Brasil e em Portugal. Leciona jornalismo desde 1963. Em 74, foi professor visitante da Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia, Nova York. Foi editor-chefe do Jornal do Brasil durante 12 anos e diretor da sucursal da Fora de São Paulo, no Rio de Janeiro. Dirigiu o Grupo Abril em Portugal, onde lançou a revista Exame de Muito Sucesso. Autor do clássico O Papel do Jornal, entre outros livros. E é diretor editorial do Projor e editor responsável do Observatório da Imprensa, na internet e na TV. A sociedade precisa tanto da agilidade e da emoção dos pequenos veículos, capazes de antecipar e prevenir, como precisa das grandes empresas, capazes de repercutir e movimentar a esfera federal. Terceiro homem mais rico do mundo. Um apaixonado pela pequena imprensa, porque sabe do seu valor em uma grande comunidade. O Warren Edward Buffett, que começou entregando jornais. Veja que coisa honrosa. Entregar jornal, entregar o resultado de um trabalho de equipe. Warren Buffett, o mais bem-sucedido investidor do mundo, nasceu em Omaha, no dia 30 de agosto de 1930. Foi o segundo de três filhos de um corredor da Bolsa e congressista dos Estados Unidos. Desde criança, já se interessava por fazer e guardar dinheiro. Ia de porta em porta vender balas, Coca-Cola e revistas semanais. Em 1942, quando o pai foi eleito para o Congresso, Buffett muda-se com a família para Washington. Lá, passa a entregar jornais, entre eles o Washington Post. O interesse por investir na Bolsa de Valores surgiu aos dez anos, quando comprou ações para ele e a irmã em viagem a Nova York. Durante o ensino médio, já tinha acumulado o suficiente para investir na empresa do pai. Na universidade, se encanta com as análises econômicas de Benjamin Graham e se forma em economia. Em 1952, casa-se com Susan Thompson, com quem teve três filhos. O casal passou a viver em casas separadas em 1977 e ficam assim até 2004, quando a mulher morre de câncer. Warren Buffett ficou transtornado com a morte da primeira esposa. Três anos depois, ele se casa com a colega de empresa Astrid Menks. A fama não o fez mudar. É um homem de hábitos simples. Vive na mesma casa comprada em 1958 e até hoje é seu único imóvel. Apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, o seu salário anual é pequeno para o tamanho da fortuna. 100 mil dólares por ano. Mesmo com todo o poder de compra que tem, não é adepto das novas tecnologias, não usa celular, não tem computador e dirige o próprio automóvel como qualquer um. Com as mãos e a mente construímos conhecimento. Com o coração construímos relacionamentos. Com as mãos e o coração construímos amizade firme. Com todo o nosso ser construímos a vida. Em mais um ano letivo, construiremos juntos o caminho da felicidade, unindo amizade e conhecimento. Com muita alegria que nós iniciamos este ano de celebração, de comemoração. É um ano para nós nos alegrarmos muito e vivermos com intensidade esses 90 anos. Fazer 90 anos é sinal de que o colégio foi construído em bases firmes, bases sólidas. Não só a estrutura física, mas também o desejo de construir essa educação de qualidade que vem desde 1924, no início do colégio, se atualiza. Afinal de contas, progresso é a atualização constante. O próprio nome nos leva a buscarmos sempre mais melhoria e qualidade. Progresso, 90 anos, vida nova, alegria a cada dia. Todo ano nós temos, logo no início, uma reunião com os professores, para que a gente possa definir qual o caminho a ser usado durante todo o ano. E, este ano, nós definimos como tema central do nosso trabalho a corresponsabilidade. Ou seja, todos juntos, buscando uma educação de maior qualidade, todos juntos, construindo cada vez mais as cidadanias e pessoas prontas, preparadas e firmes na sua decisão de construir uma sociedade diferente, onde quer que estejam. O Colégio Progresso está bem no coração da cidade de Araraquara, no centro, mas num local muito privilegiado, cercado de verde, cercado da vida que esse verde nos traz, ar puro, e, principalmente, algo que nós buscamos com muita determinação, que é a segurança dos nossos alunos, para que famílias estejam tranquilas ao deixar os seus filhos aqui. Francisco Rolfsen Belda é jornalista e mestre em ciências da comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a nossa querida USP, e doutor em engenharia de produção pela USP também. Ele atuou como repórter e editor de jornais impressos no interior paulista e fundou, em 2005, a editora Casa da Árvore. Foi bolsista do CNPq e atuou como pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP em São Carlos, na área de difusão científica multimídia. Eu acho que não é possível sobreviver sem evoluir, não é? A biologia nos ensina isso. As mais mais da semana. O carnaval de Aronacuara começa numa espécie de esquenta, dia 23, domingo, em frente ao Palacete das Rosas no coração da cidade. das 10 às 14 horas. A vereadora Gabriela Palombo está preocupada com a represa da Chácara Flora, tem sido depósito de lixo e com presença de animais. Educação municipal é destaque no estado de São Paulo. Aronacuara vai apresentar a experiência bem sucedida no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A Comissão de Cultura e Educação da Assembleia Legislativa aprova projeto do deputado Edinho sobre alunos com deficiência. Agora, a decisão vai para o plenário. Alberto Diniz falou da importância de um jornal local e ele apresenta para todos nós uma série de depoimentos onde as dificuldades no interior são concretas. A tragédia da região serrana do Rio nos mostrou que o sistema mediático é essencialmente pluralista, holista. A sociedade precisa tanto da agilidade e da emoção dos pequenos veículos capazes de antecipar e prevenir como precisa das grandes empresas capazes de repercutir e movimentar a esfera federal. Esta tragédia, se quisermos, pode nos levar a uma revalorização da brava pequena imprensa. O grande desafio nosso é conseguir sobreviver, porque você não encontra aqui anunciantes numa cidade interior com capacidade suficiente de fazer investimento continuadamente em espaço publicitário. Você, quando chega no Rio de Janeiro ou em São Paulo e você fala mal do deputado ou do presidente ou do governador, o que acontece? o dono do jornal, o redator, ele não está tão perto. Aqui não. Infelizmente, você vai no botiquim das esquinas e encontra todo mundo. Então, tudo o que você fala acaba indo para o lado pessoal. Se você faz uma crítica, por exemplo, do vereador tal que lançou uma lei para a gente epífia, ele acha que é pessoal, que é um ataque a ele, porque ele me conhece. É na esfera da educação, da saúde e do transporte que o jornalismo comunitário tem vantagens fantásticas sobre o jornalismo das grandes urbes, das grandes metrópoles. A Folha de São Paulo não pode ir lá na sua cidade, você não deu o nome, mas imagino que seja aqui em São Paulo, e tratar do problema da escola, das condições, das instalações, da deficiência do corpo docente. Agora, você pode fazer isso. Você, na pequena imprensa, é que faz a diferença. Então, essas esferas que são diretamente ligadas às necessidades da população, evidentemente, é aí que vocês podem ganhar, ter grandes vantagens, são as vantagens competitivas suas diante da grande imprensa. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Falando-se de tempo e dinheiro para um veículo de comunicação, não podemos, ao olhar o retrovisor da história de Araraquara, esquecer a dedicação obstinada do doutor Wilton Lupo, que na imagem está ao lado do também saudoso empresário Miguel Mansur, que colocava o seu tempo e o seu conhecimento a serviço de vários segmentos sociais. Ambos dotados de um coração generoso, deixaram nosso mundo com uma mensagem de amor, de solidariedade, comprometimento da vida comunitária. O doutor Wilton, paralelamente ao trabalho na fábrica de Meias Lupo, junto com o seu irmão Elvio e o irmão Romulo, ex-prefeito de nomeada de um recurso importantíssimo e que até hoje é lembrado como parâmetro administrativo, o doutor Wilton exercia atividades ligadas ao desenvolvimento da cidade, no SESI, no Rotary, entidades assistenciais e outros segmentos. Uma pessoa dotada de espírito do povo e que deixou muita saudade. Neste cantinho, o Wilton e o Miguel Mansur. Dois grandes exemplos de dignidade e trabalho voltado ao semelhante. Até qualquer dia, amigos. Depois de mais fatos na semana, o terceiro homem mais rico do mundo, um apaixonado pela pequena imprensa, Warren Edward Buffett, que começou entregando jornal de casa em casa, de empresa em empresa, é hoje dono de um império. Ele é exemplo que pode e deve ser seguido. Quem apoia a imprensa apoia a comunidade. As mais mais da semana. Banco de alimentos de Aracuara recebe visita de Aracatuba, interessada no mecanismo para ligar as duas pontas, produtores familiares e alunos. O secretário Fernando Guzi explicou. Uma comissão atua para elaborar planos para o novo festival Delícias do Milho no distrito de Bueno de Andrada. O deputado Massafera confia na empresa indiana para ampliar o leque de serviços no ramo da tecnologia da informação. Instala-se em Aracuara e abre 100 postos de trabalho. Até segunda-feira dia 17 o contribuinte de Aracuara pode pagar o carnê e ganha desconto de 6%. O terceiro homem mais rico do mundo um apaixonado pela pequena imprensa o Warren Edward Buffett que começou entregando jornais e comanda hoje um grande império um império inimaginável ele tem tanto dinheiro que daria para calçar Aracuara até Brasília e quem sabe a gente vai para outros países. Ele investe na comunidade através da pequena imprensa. Bem, toda minha vida eu sou um entusiasta sobre as notícias e eu cresci neles e eu ligo e eu de O dinheiro que eu comecei com quando eu era 21 vem de livraria de 50,000 novospaperes. E bom novospaperes. E o Washington Post e o Washington Times-Herald. Eu tinha quatro paperas, realmente. Mas é a maneira que você se tornou informado sobre sua sociedade. E o novospapermos mudaram muito em Estados Unidos, mas ainda me diz muito sobre as coisas que eu quero saber. Para uma grande notícia, como ser indispensável? Você tem que ser indispensável. E não pode ser para toda a população, mas para uma grande parte da população, você tem que ser indispensável. E isso significa que há coisas que você quer saber. E você tem que ser capaz de oferecer um número de coisas que você quer saber de uma maneira que eles conseguem rápido, eles conseguem acertar. Nesse prédio de 14 andares no centro de Omaha, sem nenhuma marca, sem nenhum sinal, sem nenhuma coisa muito visível. Um prédio construído há mais de três décadas. No segundo andar, na metade do segundo andar, funciona a Holding Berkshire Hathaway, que é um império que controla 73 negócios de âmbito global que movimentam 250 bilhões de dólares por ano. O americano Warren Buffett construiu um império com estreita ligação com a mídia, seja como investidor ou leitor. Ele se confessa um viciado em jornais e, na década de 70, começou a adquirir ações do Washington Post. Logo depois, comprou o jornal Buffalo Evening News e parte da rede de televisão ABC. É proprietário também do jornal Omaha World Herald, de Nebraska. Apesar do agudo faro para os negócios, não foi influenciado pela queda nos lucros dos jornais quando decidiu comprar a companhia que controla 63 periódicos de cidades do interior. Como grande incentivador da mídia regional, já declarou que vai adquirir mais jornais locais. Para ele, o interesse dos leitores está na comunidade. Enquanto o padrão de conteúdo na internet não é definido, Warren Buffett disse que segue investindo em diários. Segundo ele, ainda existem cerca de 1.400 jornais em papel nos Estados Unidos, que trazem notícias do interesse de milhares de pessoas. Ainda com o terceiro homem mais rico do mundo, Warren Edward Buffett, dono de 12 jornais, jornais pequenos. A chance de saber como lidar com aspectos políticos e quando os jornais do Brasil serão integralmente digitais. Bom, pode ser. Eu não sou tão familiar com os papéis em Brasil. Mas nos Estados Unidos, eu acho que os papéis vão ser... eles vão ser em digital forma, mas também vão ser em printa forma. E eles complementem os outros. Mas nós fizemos uma grande mistake em este país, na minha visão, inicialmente quando o digital surgiu, porque nós nos damos. E, sabe, eu vou beber uma Coca-Cola, e em um lugar eu o posso comprar gratuito, e em outro lugar eu tenho que pagar. Eu vou ir para onde é gratuito. Então, você tem que ter uma abordagem coadrada, onde as pessoas pagam o produto. Depois de mais Fatos da Semana, Francisco Rolfsen Belda fala de como enfrentar o risco de vida ao construir a independência de um pequeno jornal, um pequeno veículo de comunicação. As mais mais da semana. O NIAR afirma parceria com a Câmara Municipal e OAB a fim de realizar em Aravaquara um ciclo de palestras em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vereadores do Partido Verde, Edna Martins e Adilson Vital, discutem normas para defender agentes contra a dengue. Eles não podem sofrer pressão no exercício da atividade. A piscina do Parque Pinheirinho tem sido boa opção de lazer para os visitantes. A segurança fica por conta da Guarda Municipal que recebeu lições do Corpo de Bombeiros. O Sr. Antônio, o fundador do jornal, que tem o busto ali na Rua 3, e a história dele foi muito bonita. O primeiro contato, ele foi correspondente de guerra. Nos grandes jornais de São Paulo, Estadão, Diário de São Paulo. Aí ele veio para Aravaquara, começou a trabalhar no Popular, adquiriu o Popular, passou a ser proprietário do Popular. E na Revolução de 30, o Popular ficava ali do lado da Praça da Matriz e foi empastelado. Em 31, ele fundou o Imparcial. E naquela época, ele não usava a máquina nem de escrever, não usava nem as Remitons, né? Ele fazia o jornal letra por letra, ou seja, tipo a tipo. Desde as letras menores, tudo no componedor, até os títulos maiores do jornal. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura, 33362022. Francisco Rolfsen Belda fala como ser independente sem correr risco de vida na perspectiva de jornais que gastam uma grana enorme para imprimir notícias e comentários na busca de influenciar decisões de interesse popular, visando enriquecer os debates. Falar sobre como ser independente sem correr risco de vida na perspectiva dos jornais, olha, eu penso nisso há muito tempo. E confesso que como a maioria de vocês, ou quase todos vocês, ou com certeza todos vocês, não tem uma resposta. Porém, tenho algumas ideias. Vejam, independência e não correr risco de vida significa sobreviver. Eu acho que não é possível sobreviver sem evoluir. A biologia nos ensina isso. E a evolução não é feita com independências, é feita com interdependências, com codependências. Os organismos precisam uns dos outros para evoluir. Então eu trago uma ideia de que jornais serão e já são, em algum grau, interdependentes das grandes redes nucleadoras na internet. E eu acredito que essas grandes redes também são e serão interdependentes dos jornais. Os jornais precisam distribuir seus conteúdos e as redes fazem isso muito bem. Mas as redes precisam ter informação capilarizada na localidade. E os jornais locais fazem isso muito bem. Então eu vejo uma possibilidade de evolução interdependente nesse sentido. E nós estamos aqui com a presença sempre amiga e com uma inteligência robusta de Francisco Robsenbelda. Algumas iniciativas para alavancar a mídia. Algumas iniciativas em curso que nós estamos vivenciando. Por exemplo, lá na Unesp nós temos um laboratório de computação que está desenvolvendo um aplicativo de segunda tela para leitura de jornais. Você pega o seu tablet ou smartphone, posiciona em cima da página do jornal sem QR Code. Apenas reconhecendo o visual da página, ele exibe nessa segunda tela ou uma maquete 3D, por exemplo, de um empreendimento imobiliário anunciado no impresso ou um vídeo ou qualquer conteúdo complementar que é estartado, usa como gatilho o reconhecimento da página do impresso. Eu leio a entrevista, quero saber mais, posiciono o meu tablet e começo a ver o vídeo com a entrevista integral daquele senhor que deu entrevista para o jornal ou senhora. Isso já está rodando. Nosso laboratório lá se chama SACI. Veja, também há um contexto das cidades digitais. Cidades que são Wi-Fi full. Toda a cidade tem sinal de internet disponível. Os jornais podem aproveitar esses ambientes das cidades digitais de diversas maneiras. Por exemplo, dispondo informações em equipamentos de mobilidade urbana. O ponto de ônibus é um local onde as pessoas ficam ali paradas. Pode ter um display como esse. Se bem que no Brasil isso pode ser alvo de vandalismo. Usar geotag para localização de notícias. Usar os dados do governo municipal de uma forma mais inteligente que as próprias prefeituras usam. Atuar como nucleador dos relatos e manifestações comunitárias. Prover conteúdo para material didático contextualizado. Eu conheço prefeitos que hesitam em comprar material didático das grandes editoras. Porque eles falam assim, esse livro didático fala de história sem falar da minha cidade. Canalizar tráficos de internautas para ofertas do comércio local. E gerir bancos de dados com a memória informativa da cidade. Até no ponto de ônibus você consegue conferir todas as rotas, itinerários e o horário que aquele ônibus vai passar por ali. O Google Maps faz isso com excelência. E aqui eu fiz um exemplo de busca por restaurantes na minha cidade. Aqui eu tentei buscar notícias, temas, assuntos no Google Maps sobre o projeto Minha Casa Minha Vida na minha cidade. Mas não encontrei muita coisa, apenas alguns links que eu não julguei útil. E aí eu fiquei pensando, se o Google Maps fizesse uma parceria com o jornal local, nós poderíamos ter um resultado diferente para as buscas de interesse noticioso. Por exemplo, agregando ao lado do mapa, com o selo de credibilidade do jornal, uma lista de notícias geoposicionadas no espaço urbano. Com a opção de ler mais, ir até o site do jornal, ou mesmo que você não vá até o site do jornal, apenas a agregação já agrega, desculpe a redundância, valor ao produto do Google Maps. E isso poderia ser objeto de um licenciamento de conteúdo dentro de uma parceria mais ampla. Você pode assistir qualquer dos 109 programas do site do JA. Sempre uma voz competente para indicar o norte da vida para jovens e também para adultos. assim nós queríamos. Agradecer a atenção carinhosa do telespectador, da telespectadora, da TVA, da NET e do site do JA. Mas nós queríamos agradecer de coração aberto ao Senhor dos senhores. A Deus por estar abençoando este trabalho. 109 programas aqui na Fundação Marichem. Agora com a gestão de Roberto Montoro Filho. Queremos agradecer ao Senhor justamente por abençoar este trabalho que fala da história. A história de nossa gente construída e fortalecida com a história de ontem e de hoje. preparando aqueles que vão pegar o pastão para o futuro. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.